O desafio para este vídeo é o seguinte. Vamos ver se conseguimos chegar a algumas regras gerais ou algumas tendências gerais para os estados de oxidação olhando para a tabela periódica. Vamos em primeiro lugar focar-nos apenas nos metais alcalinos. Vou assinalá-los. Vamos pensar no hidrogênio durante um segundo. Bem, eu vou separar o hidrogênio porque é um caso mais especial. Mas se olharmos para o grupo dos metais alcalinos, o grupo 1 dos elementos mesmo aqui, nós já falámos do facto de não serem muito eletronegativos. Têm apenas um eletrão de valência e não se importam de ceder esse eletrão. E então esse estado de oxidação pode nem ser uma carga hipotética. Na verdade, são candidatos muito bons para formar ligações iónicas. E por isso é muito típico que quando estão numa molécula, quando formam ligações, são os elementos que estão a ser oxidados. Eles dão um eletrão. Então, o seu estado de oxidação típico será mais 1. Se nos deslocarmos um grupo, se nos deslocarmos um grupo para a direita, para aqui, para os metais alcalinos terrosos, com dois eletrões de valência, ainda são pouco eletronegativos. Então, têm tendência a dar totalmente ou a dar parcialmente dois eletrões. Desta forma, se formos obrigados a considerar uma ligação iónica, se disséssemos, bem, não há nada de coisas parciais, apenas dá-os todos ou tira-os, tira-os todos. Nós diremos, bem, é que teriam tipicamente um estado de oxidação de mais 2. Numa situação hipotética de uma ligação iónica, seria mais provável que dessem os dois eletrões, porque não são muito eletronegativos e apenas têm dois eletrões de valência. Seria preciso muito para completarem a sua camada de valência, para conseguir completar os oito. Agora, vamos para o outro lado da tabela periódica, para o grupo 17, os halogénios. Os halogénios, mesmo aqui, são bastante eletronegativos, localizados mais no lado direito da tabela periódica. Estão à distância de um eletrão de ficarem satisfeitos do ponto de vista dos eletrões de valência. Então, são tipicamente reduzidos. Têm tipicamente um estado de oxidação de menos 1. E eu continuo a dizer tipicamente, porque este não vai ser sempre o caso. Há outras coisas que podem acontecer. Mas esta é uma regra típica, que é mais provável que receba um eletrão. Se nos deslocarmos mais um grupo para a esquerda, grupo 16, e é aqui que está o famoso oxigênio, nós já dissemos que oxidar algo é fazer-lhe alguma coisa que o oxigênio faria, que a oxidação é retirar eletrões. Então, estes grupos são tipicamente oxidados. E o oxigênio é um agente oxidante muito bom. Outra forma de pensar nisto é pensar que o oxigênio, o oxigênio normalmente tira eletrões. Estes gostam de receber eletrões, tipicamente 2 eletrões. E por isso, o seu estado de oxidação é tipicamente menos 2. Mais uma vez, trata-se apenas de uma regra geral. A carga é reduzida em 2 eletrões. Então, estes são tipicamente reduzidos e estes são tipicamente oxidados. Agora podemos continuar. Se formos aqui para os elementos do grupo 15, o estado de oxidação típico é menos 3. E por isso, o que vemos aqui é uma tendência geral. E essa tendência geral, e mais uma vez, não é uma regra geral rígida mesmo para os extremos, mas à medida que nos aproximamos mais e mais do meio da tabela, temos mais possibilidades de estados de oxidação. Agora, eu referi que coloquei o hidrogênio à parte, porque se pensarmos realmente nele, o hidrogênio apenas tem um eletrão. E então, nós podemos dizer, bem, talvez ele queira dar esse eletrão para ficar com zero eletrões. Essa poderia ser uma configuração razoável para o hidrogênio, mas também podemos imaginar o hidrogênio como uma espécie de halogênio. Por isso, podemos vê-lo, por exemplo, como um metal alcalino. Mas, em teoria, também poderia ser colocado aqui na tabela periódica. Podíamos colocar o hidrogênio aqui, porque o hidrogênio, para conseguir completar a sua primeira camada, apenas precisa de um eletrão. Por isso, em teoria, o hidrogênio podia ser colocado aqui. Por isso, o hidrogênio podia, na verdade, ter um estado de oxidação de mais 1 ou de menos 1. E apenas para ver um exemplo disso, vamos pensar numa situação em que o hidrogênio é o agente oxidante. E um exemplo disso seria o hidreto de lítio. Hidreto. Hidreto de lítio. Mesmo aqui. E agora, no hidreto de lítio, temos uma situação em que o hidrogênio é mais eletronegativo. Um lítio não é muito eletronegativo. Ele daria de bom grado o eletrão. E, por isso, nesta situação, é o hidrogênio que está a oxidar o lítio. O lítio está a reduzir o hidrogênio. O hidrogênio é que está a atrair o eletrão. Então, o estado de oxidação do lítio aqui é mais 1. E o estado de oxidação do hidrogênio aqui é menos 1. Então, só mais uma vez, eu quero mesmo ter a certeza que compreende a notação. O lítio foi oxidado pelo hidrogênio. O hidrogênio foi reduzido pelo lítio. Agora, vamos dar um exemplo em que o hidrogênio desempenha outro papel. Vamos imaginar o hidróxido. Então, o anião hidróxido. Então, temos um hidrogênio e um oxigênio. Na prática, podemos pensar numa molécula de água que perde um protão do hidrogênio, mas mantém aquele eletrão de hidrogênio. E este tem uma carga negativa. Este tem uma carga menos 1. Mas o que está a acontecer aqui... E, na verdade, deixem-me só salientar isto, porque é engraçado pensar nisso. Então, esta é uma situação em que o oxigênio tem tipicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrões. E, quando é água, temos dois hidrogénios. Temos dois hidrogénios assim e depois partilham. E depois temos uma ligação covalente aqui a partilhar este par. Uma ligação covalente a partilhar este par aqui. Para ter o hidróxido, o oxigênio, essencialmente, agarra ambos estes eletrões. Prende ambos estes eletrões. Por isso, temos este par. Este par. Agora temos... Vou fazer isto numa cor diferente. Agora, temos este par também. E depois temos aquela outra ligação covalente com o outro hidrogênio. E agora este hidrogênio é agora apenas um protão de hidrogênio. Este agora tem uma carga negativa. Então, este é o hidróxido. E, por isso, esta espécie, globalmente, tem uma carga negativa. E o oxigênio, tal como já falámos, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Por isso, está a atrair os eletrões. Então, quando olhamos para aqui, diríamos... Bem, se tivéssemos de... Se fôssemos obrigados a... Recordem-se. Recordem-se que os estados de oxidação são apenas uma ferramenta intelectual que será útil. Mas, se tivéssemos de atribuir... Se tivéssemos de fingir que isto não é uma ligação iónica... Se tivéssemos de fingir que isto não é uma ligação covalente, mas sim uma ligação iónica... Diríamos... Ok. Então, talvez este hidrogênio perdesse totalmente o eletrão. Então, teria um estado de oxidação de mais um. Seria oxidado pelo oxigênio. E que o oxigênio, na verdade... Na verdade, ganhou um eletrão na totalidade. E podemos dizer... Se fôssemos obrigados, podíamos dizer... Se fôssemos obrigados a pensar nisto como uma ligação iónica, diríamos que ele ganha dois eletrões na totalidade. Então, teríamos um estado de oxidação de... Um estado de oxidação de menos dois. E, novamente, a notação. Quando fazemos a notação expoente para os estados de oxidação e cargas iónicas, escrevemos o sinal depois do número. E isto é apenas uma convenção. E agora, com estes dois exemplos, o objetivo geral é mostrar que o hidrogênio pode ter um estado de oxidação menos um ou mais um. Mas também há algo interessante a acontecer aqui. Reparem. Os estados de oxidação dos iões aqui, eles somam-se para dar o total, que neste caso é zero. Ou o que é equivalente, se somarmos o estado de oxidação de cada um dos átomos de uma molécula, obtemos a carga total da molécula. Zero. Então, se somarmos a carga mais um e a carga menos um, ficamos com zero. E isso faz sentido, porque a molécula total de hidreto de lítio é neutra. Não tem carga. De um modo semelhante, o hidrogênio com o estado de oxidação mais um e o oxigênio com o número de oxidação ou estado de oxidação menos dois. Se somarmos estes valores, ficamos com uma carga total de menos um para o anião hidróxido, que é exatamente a carga que temos mesmo aqui. de um modo semelhante. Então, se somarmos a carga total da molécula, que é a carga total de menos um dos átomos de oxidação mais 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 um dos átomos de oxidação. de um modo semelhante.